Fala pessoal, tudo bom? E hoje vamos falar então de um clássico jovem. Quem aí nunca ouviu falar do Carpe Diem, esse super sucesso aqui dos anos 2000, que sinceramente não sei porque o Boticário tirou ele do portfólio ou não deixa ele no portfólio, porque ele é um perfume floral, frutal, fresco, gente, delicioso, a cara do verão, a cara do Brasil. Então, Boticário, por favor, Carpe Diem aí no portfólio. Mas antes de falar sobre ele, se inscreva no canal, deixa aquele super like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, gente, a ânfra é essa coisinha linda, maravilhosa aqui, que eu gostei muito das ânfras. Eu tenho uma recaída para os ânfros da Boticário, gente, eu acho lindas, tá? Carpe Diem, então, fosco lindo, maravilhoso. A caixinha dele, bonitinha, aqui tem aqueles desenhos que vinha no frasco do Carpe Diem aí, quem lembra dele sabe do frasco que era todo desenhadinho, lindo, maravilhoso, como perfume. E aqui o Boticário fala assim, ó, combina notas cítricas para trazer alegria, toque amadeirado para deixá-la marcante. Prasificado como floral frutal, né? E é isso. Bom, gente, peguei as notas dele daí, ó, o toque tem tangerina, limão e pera, no corpo ele tem madresilva, notas florais, transparentes, e no fundo tem musk, sândalo e cedo. Então, como vocês podem ver, ele é um perfume fresco, floral, bem frutado, bem fresco. Gente, delicioso. Quem aí não gosta do Carpe Diem, eu não sei do que ele gosta, porque o perfume é delicioso. Ai, que delícia. Gente, a saída dele é muito frutal. Se você gosta de perfumes frutais, frescos, com certeza você vai amar o Carpe Diem. Tem uma pera muito evidente na saída dele, com tangerina, que é deliciosa. E daí, nesse limão que fala que tem, eu creio que é uma raspinha de limão, porque é um círculozinho de limão ali, para dar um toquinho só. Mas, evidente para mim mesmo, é a pera com tangerina. É muito frutal, é delicioso. É aquele perfume a cara de praia, a cara de verão, de primavera e verão, dia a dia, assinatura, qualquer hora, qualquer ocasião. Carpe Diem. Delicioso, gente. E depois, no corpo dele, ele transforma para um floral. Daí, o floral que eu sinto no corpo dele, eu consigo sentir, é, Marecílio, muito destaque, mas eu consigo sentir como se tivesse algumas notas de florais aquosas, porque fica aquele floral limpo, bem leve, sabe? Que lembra flores azulzinhas, brancas, sabe? Aquelas flores bem de leve, bem confortável. E tem um toquinho frutal ainda, que eu creio que é da saída dele, que acompanha para o corpo dele esse toquinho frutal, porque é muito frutal na saída dele, eu acho que acompanha então, certo? E no fundo, ele fica levemente amadeirado, mas para mim é confortável, não diria amadeirado, amadeirado, certo? Ele tem o sândalo certo aqui, e o musk. Para mim, o Carpe Diem, ele vai muito na vibe do Femme.com, tá? Mas eles são perfumes diferentes, mas vai da mesma vibe. Eu acho que quem gosta do Carpe Diem, gosta do Femme.com, quem gosta do Femme.com, gosta do Carpe Diem. Porém, o Carpe Diem, para mim, é uma pegada mais jovem, deliciosa. Gente, Carpe Diem, delicioso, fragrância deliciosa. Muito gostosa. Bom, quanto à performance desse perfume aqui, na minha pele, ele projetou mais ou menos aí, vamos dizer assim, 20 minutos, uma projeção mais baixa de todos, que eu testei aqui até agora, é tipo, passou, vem aquela salada de fruta, muitas frutas, muito evidentes, daí depois, some, do nada. Daí, ele fica rente à pele aí, e fica floral daí. É uma mágica que o Boticário faz aqui, que some, que é uma beleza a projeção dele. Bom, e a fixação dele, mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas na pele, e depois fica muito rente à pele. Então, para mim, de todos aqui, foi o que menos fixou, o que menos exalou, certo? Bom, se você gosta do Carpe Diem, tem gostado da fixação da projeção dele, porque, para mim, o Carpe Diem nunca foi bomba, nunca foi potente, tá? Foi mais potente que esse aqui, mas nunca foi muito potente, é certo? Mas, hoje em dia, está bem fraquinho, então, é para quem gosta. Ele é um perfume fresco. Se os perfumes que eram bombas, já vêm bem moderados, nas amplas, né? Imagina um perfume que não era bomba, que era moderado ali no quê? Lembra o comentário. Então, é isso, gente. Esse é o Carpe Diem. Quem gosta do Carpe Diem, deixa aí nos comentários. Eu quero saber como saiu da pele de vocês, quem gostou. É aquele perfume bem tranquilo, bem rente à pele, bem consigo mesmo, vamos dizer sim. É para quem gosta, certo? Para quem gosta, todo mundo gosta, na verdade. É um perfume delicioso, mas a fixação da projeção é bem baixinha, certo? Ele é fresco. É isso. Então, deixa aí nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam do Carpe Diem, certo? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de informação. É Silcio Santos, Anderline Oficial. Segue lá e até a próxima, então. Tchau.